Quero mandar um abraço especial pra toda a galera do Recanto Drinks Obrigado, um abraço de Tony Moreira Foi uma tarde que dormi, quando ela me apareceu Só pra me dizer adeus Arrumou as suas mãos, comprou sua passada Para onde eu não sei Arrumou as suas mãos, comprou sua passada Para onde eu não sei E na hora da partida, eu me ter despedida Vou só para não chorar Meu coração batia, lentamente no meu peito Quase que ele não para Oh, 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 oh Meu coração batia, lentamente no meu peito Quase que ele não para Vou fazer o meu apeito Pois é grande o desespero Fiquei longe de você Agora volte à nossa cama E diga que me ama Seu grande amor, sou eu Sô eu, seu amor Volte à nossa cama E diga que me ama Seu grande amor, sou eu Sô eu, seu amor Volte à nossa cama E diga que me ama, seu grande amor sou eu Foi uma tarde que dormiu, quando ela me apareceu Só pra mim dizer adeus Amou as suas malas, comprou sua passagem Para onde eu não sei Amou as suas malas, comprou sua passagem Para onde eu não sei E na hora da partida, eu me dei a despedida Foi só para não chorar O meu coração batia lentamente no meu peito Quase querendo parar Oh, 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 meu coração batia lentamente no meu peito Quase querendo parar Vou fazer o meu apelo, pois é grande o desespero A água volta à nossa cama e diga que me ama Seu grande amor sou eu Sou eu, seu amor Volte à nossa cama e diga que me ama Seu grande amor sou eu Agora volte à nossa cama e diga que me ama Seu grande amor sou eu Seu grande amor sou eu Que gosto de você Seu grande amor sou eu Seu grande amor sou eu Na minha casa já não tenho mais alegria Durante aquele dia que você saiu daqui Partiu chorando e me se despediu Deixando o quarto vazio Para nunca mais voltar Daqui pra frente Daqui pra frente eu preciso te encontrar E com você Eu pretendo me casar Daqui pra frente minha vida vai mudar E com você Eu pretendo me casar Não fique triste Não precisa mais chorar Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Eu faço eu vou te amar Não fique triste Não precisa mais chorar Eu gosto de você Eu vou te amar Na minha casa Já não tenho mais alegria Você saiu daqui Partiu chorando De mim se despediu Deixando o quarto vazio Para nunca mais voltar Daqui pra frente Eu preciso te encontrar E com você Eu pretendo me casar Daqui pra frente Eu preciso te encontrar E com você Eu pretendo me casar Daqui pra frente Eu preciso te encontrar Boa procura Não suporta tanta dor É verdade É verdade Dessa vez eu vou deixar A mulher Eu vou caminhando Eu vou caminhando sozinho E com você Eu vou caminhando sozinho Me diga em sonho Se não me quer marcar Eu estou chorando Eu estou chorando Eu vou caminhando sozinho 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 Na esquina, tudo na vida, para mim chegará ao fim Antes de tudo quero fazer de um pedido Me abraça agora mesmo que seja fingido Pois esta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar domingo Pois esta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar domingo Meu grande amor foi embora para sempre Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Ela foi levando minha paz Deixando o coração apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Embora sei que ela ama outro homem Para mim ela foi um grande bem Choro sozinho no meu apartamento Que saudade da mulher que já foi minha Me desprezou e deixando no meu leito Partiu levar a felicidade minha Me desprezou e deixando no meu leito Partiu levar a felicidade minha Galera de conquista Um abraço de Tony Moreno Quero dizer que pra contratar esse show É só ligar 77 9912 0774 Tony Moreno Não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não me diga que é ruim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que você me deixou assim Me diga quem foi o ladrão Que te louvou de mim Me diga o que aconteceu Por que você me deixou assim Me diga quem foi o ladrão Que te louvou de mim Mal, mal me diga já Tente voltar Te peço humildemente Mãe, mal diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que você me deixou assim Me diga quem foi o ladrão Que te louvou de mim Me diga quem foi o ladrão Me diga quem foi o ladrão Que te louvou de mim Faz tanto tempo que eu não ouço você dizer Quem ainda me ama Me diga quem foi o ladrão E ainda sente falta Digo a você Pra falar do meu amor Pra falar do meu carinho Quando te ouço Quando te ouço A saudade aumenta Quando o meu quer Tô só briga Mas você já está demais Com a suda e triga Quando o meu quer Tô só briga Mas você já está demais com a sua vitrina Faz tanto tempo que eu estou te esperando Todos os dias quando o sol me aparece Digo a você pra falar do meu amor Pra falar do meu carinho Quando eu te ouço a saudade aumenta Quando não quer, dois são brigas Mas você já está demais com a sua vitrina Quando não quer, dois são brigas Mas você já está demais com a sua vitrina Faz tanto tempo que eu não ouço você dizer Ainda me ama e ainda sente falta Digo a você pra falar do meu amor Pra falar do meu carinho Quando eu te ouço a saudade aumenta Quando não quer, dois são brigas Mas você já está demais com a sua vitrina Quando não quer, dois são brigas Mas você já está demais com a sua vitrina Mas você já está demais com a sua vitrina Passando o tempo que eu estou te esperando Todo dia quando o sol me aparece Digo a você pra falar, dois são brigas Digo a você pra falar do meu amor Pra falar do meu carinho Quando eu te ouço a saudade aumenta Quando não quer, dois são brigas Mas você já está demais com a sua vitrina Quando não quer, dois são brigas Mas você já está demais com a sua vitrina Eu não sei se são teus olhos Tô há muito tempo olhando Não sei se são seus cabelos Que me deixa reino e branco Só sei que sou apaixonado Mas não sei o que fazer Tudo que faço na vida É só pensar em você Vem, Rosana, me dizer Tudo é mesmo, nada Sem você Vem, Rosana, me dizer E deve ser um nada Sem você Eu queria mandar um abraço Pra todas as fãs As mulheres apaixonadas Que curtem Esse CD de Põe do Maré Obrigado Eu não sei se são teus olhos Ou há muito teu olhar Não sei se são seus cabelos Que me deixa reino e branco Só sei que sou apaixonado Mas não sei o que fazer Tudo que faço na vida É só pensar em você Vem, Rosana, me dizer Tudo é mesmo, nada Sem você Vem, Rosana, me dizer E deve ser um nada Sem você Eu vou sempre Pra levar você comigo Vou te ver Sem você Eu não consigo Eu voltei Pra levar você comigo Vou te ver Sem você Eu não consigo Arruma a mão E o amor Vamos embora E já é hora Não podemos mais ficar Saí chorando Quando alguém me disse a ver Eu só voltei Para me buscar Eu voltei Pra levar Você comigo Vou te ver Sem você Eu não consigo Eu voltei Pra levar Você comigo Eu voltei Pois viver Sem você Eu não consigo Eu voltei Pra levar Você comigo Pois viver Eu não consigo Pois viver Sem você Eu não consigo Eu não consigo Arruma a mão Eu voltei Eu voltei Pra levar Hoje cedo Eu vou partir Pra onde Eu não sei Dizer Só sei Só sei Que é culpa Disso Tudo Olha Mulher É você Vou deixar A nossa casa Dos filhos Que é tudo Pra mim Só não posso Continuar Com você Me maltratando Assim Te dei Tudo 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 Que tinha Te dei Até meu coração Em troca Eu só recebi Desprezo E em gratidão Te dei Tudo Tudo Que tinha Te dei Até meu coração Em troca Eu só recebi Desprezo E em gratidão Pode ser Eu vou partir Pra onde Eu não sei Dizer Só sei Que é culpa Disso Tudo Olha Mulher É você Vou deixar A nossa casa Dos filhos Que é tudo Pra mim Só não posso Continuar Com você Me maltratando Assim Te dei Tudo Tudo Que tinha Te dei Até meu coração Em troca Eu só recebi Desprezo Desprezo E em gratidão Te dei Tudo Tudo Que tinha Te dei Até meu coração Em troca Eu só recebi Desprezo E em gratidão O telefone para somo é 779912 0774 Um abraço de Tony Moreno Sabe amor Estou aqui Estou aqui Pra te falar de mim Sabe amor Você é a rosa que briga no meu jardim Sabe amor Sabe amor Sabe amor Sabe amor Sabe amor Sabe amor O meu coração Sabe amor Sabe amor Estou aqui pra te falar de mim Sabe amor Você é a rosa que brilha no meu jardim Sabe amor Sabe amor O meu coração pertence a você Sabe amor Você é a razão desse meu viver Sabe amor Sabe amor Você é a razão desse meu viver Sabe amor Essa canção foi feita pra você Sabe amor Sabe amor Sabe amor Sabe amor Sabe amor Só tristeza é que pode sentir Na hora de dormir E a cama vazia De que vale você ter amor Mas se o teu calor É de outro alguém De que vale a minha riqueza E a sua beleza Que eu hoje não tenho De que vale eu ter tudo nas mãos Se meu coração Se meu coração Se meu amor não tem O que eu quero é só te amar Não pretendo comprar o amor O que eu quero é só te amar De que vale eu ter tudo nas mãos De que vale eu ter muita fama Se ninguém me ama Não sei o que é O que eu quero com toda essa grana Se ninguém me ama Se ninguém me ama Se ninguém me ama Se ninguém me ama Não sei o que eu ter tudo nas mãos De que vale você ter amor Mas se o teu calor É de outro alguém De que vale a minha riqueza E a sua beleza Eu hoje não tenho De que vale eu ter tudo nas mãos Se meu coração Meu amor não tem O que eu quero é só te amar Não pretendo comprar o amor De que vale eu ter cama Se ninguém me ama Não sei o que é O que eu quero com toda essa grana Se ninguém me ama Se ninguém me ama Não sei o que é só te amar E o que eu quero com toda essa grana Se ninguém me ama Não sei o que é só te amar De que vale você ter amor Mas se o teu calor É de outro alguém De que vale a minha riqueza E a sua beleza, eu hoje não tenho Que vale você ter a dor Mas se o teu calor é de ouro ao meio Que vale a sua riqueza E a sua beleza, eu hoje não tenho De que vale eu ter tudo, mas não Se o meu coração, o meu amor não tem O que eu quero é só te amar Não pretendo trocar o amor de quem tem De que vale eu ter muita fama Se ninguém me ama, não sei o que é O que eu quero com toda essa grana Se em minha cama, volta uma mulher O que eu quero com toda essa grana Se em minha cama, volta uma mulher De que vale você ter amor Mas se o teu calor é de ouro ao meio De que vale a minha riqueza E a sua beleza, eu hoje não tenho De que vale você ter amor Mas se o teu calor é de ouro ao meio De que vale a sua riqueza E a sua beleza, eu hoje não tenho E a sua beleza, eu hoje não tenho De que vale a sua beleza, eu hoje não tenho Eu sei que tudo isso vai passar Eu vou enganar meu coração Outro alguém em seu lugar Eu vou tentar de ver te esquecer Eu sei que tudo isso vai passar Eu vou enganar meu coração Outro alguém em seu lugar Eu vou enganar meu coração Quero beber pra esquecer Eu vou tentar de ver te esquecer Eu sei que tudo isso vai passar Eu vou enganar meu coração Eu vou enganar meu coração Outro alguém em seu lugar Eu vou enganar meu coração 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 Meu bem, não fique triste Eu vim aqui para dizer que amo você Meu bem, um só instante Mas só Deus sabe o quanto eu gosto de você Não há você, meu bem, quem? Mas só Deus sabe o quanto eu gosto de você Não há você, meu bem, quem? Mas só Deus sabe o quanto eu gosto de você Não há você Eu queria mandar um forte abraço A toda a galera de Erecer, Bahia Galera de Canarana Galera de Serra Obrigado Tô morrendo de paixão por você E se você me deixou Louquinho de amor por você Agora sozinho eu estou Quero ao menos te ver Quis salvar-me de você Vem, vem, sim, ou vem me ver Será que você, meu amor Ainda se lembra de mim Volte, meu bem, por favor Volte, meu amor Talvez eu sofrer tanto assim Vem, 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 sim, ou vem me ver Vem, vem, sim, ou vem me ver Meu amor, eu estou morrendo de saudade de você, meu amor Volte, meu amor Que saudade de você Vem, vem se ofender Que saudade de você Vem, vem se ofender Que saudade de você Sucesso é 77-99912-0774 Um abraço a toda a galera que divulga nosso CD Tony Moreno em ritmo de seresta Tony Moreno em ritmo de seresta Quem percebe que tem paz e não liga mais pra mim Chorei de alegria Chorei de alegria Quando eu vi você nascendo Hoje eu choro de tristeza Vejo você se perdendo Você não pode fazer isso comigo Além de ser seu pai Quero ser seu amigo Além de ser seu pai Quero ser seu amigo Filha Precisamos conversar Não podemos mais ficar Desse jeito assim Filha Filha Você chega Você chega Você sai Nem percebe que tem paz E não liga mais pra mim Chorei de alegria Quando eu vi você nascendo Hoje eu choro de alegria Hoje eu choro de tristeza Vejo você se perdendo Você não pode fazer isso comigo Além de ser seu pai Quero ser seu amigo Além de ser seu pai Quero ser seu amigo Torni Moreno Auxí E ano foi Sempre a cantar Eu passava a noite Junto ao ar Todo domingo Ia jogar bola Com meus amigos E com meu irmão E assim Era a vida Que eu levava O sertão Que saudade Desse tempo Dos meus pais E dos meus irmãos Hoje eu me lembro Onde eu escutava Naquele latim Naquele latim Onde eu morava Eu também me lembro Quando eu brincava Com meus brinquedos Que eu mesmo fazia E assim Era a vida Que eu levava Do sertão Que saudade Desse tempo Dos meus pais E dos meus irmãos Meio criança Eu e meu irmão Junto trabalhando Junto com meus pais Junto com meus pais Estudar e trabalhar Não mata ninguém Só é dor Para os filhos Para ir mais além E assim E assim Era a vida Que eu levava Pro sertão Que saudade Desse tempo Dos meus pais E dos meus irmãos Onde eu me proíbe Que menor Trabalha Pra virar bandido Ou ser ninguém Os adolescentes Não respondem crime Mas pode voltar Até o presidente E assim Hoje um dia Infelizmente Em nosso país Mas quero pedir A todo o congresso Se ama o país Mude a lei Eu penso Mude a lei 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 Tô querendo te ver O tempo passou E você vem aí Eu preciso que volte depressa Pra falar do que a gente interessa Não me deixe aqui Longe de casa Pensando em você A dor da minha vida Tô querendo te ver Longe de casa Pensando em você A dor da minha vida Tô querendo te ver Longe de casa Pensando em você A dor da minha vida Tô querendo te ver Longe de casa Pensando em você A dor da minha vida Tô querendo te ver O tempo passou E você vem aí Eu preciso que volte depressa Pra falar do que a gente interessa Pra falar do que a gente interessa Não me deixe aqui Longe de casa Pensando em você A dor da minha vida Tô querendo te ver Tô querendo te ver Longe de casa Pensando em você A dor da minha vida Tô querendo te ver 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 Olha no teu sol E te conversa Seja tudo aquilo que sonhei Escute a mim, beijinho, a sua canção Escrevi com alma, pura emoção Vim de amor, eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados, só eu e você Com muita ternura vou te aquecer Esquecer o mundo que sonha Um beijo gostoso e acariciar Olha no teu sol e te conversa Ser tudo aquilo que sonhei Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 insonhei Uh, uh, insonhei Guarde seus beijos molhados no meu coração Guarde essa minha saudade e a sua paixão Guarde seus beijos molhados no meu coração Guarde essa minha saudade e a sua paixão Amor, aonde se esconder Procuro não me encontro Aonde se esconder Amor, aonde se esconder Procuro não me encontro Aonde se esconder Guarde seus beijos molhados e todo o carinho que eu sinto com você Eu queria mandar um abraço a toda a galera de E.C., roxo no chapéu, todo mundo aí curtindo o Tom Moreno Todo meu carinho que eu sinto com você Guarde seus beijos molhados no meu coração Guarde essa minha saudade e a sua paixão Guarde seus beijos molhados no meu coração Guarde essa minha saudade e a sua paixão Amor, aonde se esconder Amor, aonde se esconder Amor, aonde se esconder Um dia na minha calçada me apareceu Uma criança tão triste Mas nova pediu Perguntei De onde tu veio Pra onde tu vai Cadê sua mãe Cadê o seu pai Ele me respondeu Meu pai não conheço Minha mãe morreu Ele me respondeu Meu pai não conheço Minha mãe morreu Sentado aqui do meu lado Me contou um pouco da sua vida Quem nunca teve um carinho E um amor De uma mãe querida Pegou a fotografia Seu pai me deu Eu revi O homem da terra Falto Era eu Eu chorei Ao saber que a criança Era o filho meu Eu chorei Ao saber que a criança Era o filho meu Meu filho Você agora Tem o pau Pra te dar Tudo na vida E muito mal Você agora Vai sentar Para aprender Que a vida É feita Pra viver E que a vida É feita Pra viver Um abração especial O meu amigo Tiaguinho Mania Um abraço Antônio Marelli Teu filho Você agora Tem o pau Pra te dar Tudo na vida E muito mal Você agora Você agora Vai sentar Para aprender Que a vida É feita Pra viver E que a vida É feita Pra viver E que a vida Nessa vida Essa vida Não dá pra ficar Sem um grande amor Um alguém Que te ama E te dê valor Por isso é que eu tenho Medo De te perder Você é a alma Preciosa Do meu viver É você Que eu quero Comigo É você Que eu quero Que fique Pra sempre Comigo É você Que eu quero Comigo É você Que eu quero Que fique E passei Comigo Comigo Essa vida Não dá Não dá pra ficar Sem um grande amor Um alguém Que te ama E te dê valor Por isso é que eu tenho Tem medo De te perder Você é a alma Preciosa Do meu viver É você É você Que eu quero Comigo É você Que eu quero Que fique Pra sempre Comigo É você É você Que eu quero Reدم É você Que eu quero Que fique E passei Comigo É você Que eu quero Comigo É você Que eu quero Que fique Fazi Comigo É você Se Que eu quero Eu quero comigo É você Eu quero que fique Mas sempre comigo Eu quero que fique 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 Eu quero que fique